Na linha real, acho que se você pensar muito pra fazer também alguma coisa, não é legal, não fica natural. Você pensa, vamos fazer uma música para motivar a população. Não, acho que quem pensa nisso, acho que a música passa sem perceber. Quando é sincera, é porque tá passando ali no momento e você tá escrevendo. Então foi mais ou menos isso, se eu pudesse controlar e fazer só os 40. Mas você já ouviu as outras? Não. Ah, então fica a ouvir, pô, pra falar. Putz, nossa. Não, eu conheço essa, eu não gosto, porque é muito triste. Tomou, ninguém perguntou a sua opinião. Ai, ai, ai. Ah, você gostou? Eu gosto do Cine. Você já tomou uma, já? Hã? Então você vem só na sexta. Eu gosto do Cine que eles são animados. É, puta, veio um que parecia o Bozo. Eles são coloris e felizes. De turnê, quando passa por Recife e pela Bahia. Então a gente, com esse disco Sete Chaves, a partir de março, né, tá até fazendo um cenário novo e uma estrutura diferente. E com certeza a partir de março do ano que vem vai ter show no Brasil inteiro. A gente já vai voltar lá pro Nordeste fazer uma turnê lá também. Mas tudo a partir de março do ano que vem. Vocês vão parar dia 11 de dezembro, segundo informações da pauta? Não, dia 16. É, dia 15 a gente vê. Dia 16, né. Entra de férias, né. Entra de férias, né. Primeira férias da nossa. Vamos pra Europa? Vamos pra onde, hein? Vocês vão pra onde? Europa, Estados Unidos? Num Guaguá. Vai viajar, né. Pra Praia Grande. Ela não quer uma casa em Cubatão. Que Praia Grande. Vocês estão direto tocando desde que começou a banda? Sem férias? Sem parar. Só na Galácia? Pelo amor de Deus, hein. Só na Galácia Tour, né. Só na Galácia Tour, né. Só nos peps, só maturando, né. Não, a gente tá na pegada, a gente não quis parar muito também porque a gente quis aproveitar o gás que a gente tem agora, vai saber daqui a mais pra frente, né. Então agora a gente... Pra frente é isso aqui, eu tô cacete, né. O show mais pra frente é pra sempre. É. Tem que ficar esse pensamento. Não, mas o pensamento é esse mesmo, de vamos até a hora que a gente falar, não, vamos tirar férias agora. A gente vai ficar velho. Até a hora que alguém se apaixonar pela menina e ela separar o grupo, colega. Agora a gente tira uma férias e volta com a cabeça fria, né. É, mas já férias é... Até julho só. Mas vocês ficam preocupados, assim, de... Não, a gente vai tirar até 15 de janeiro só. A férias é até julho. Agora 15 de dezembro, toca no Réveillon, 15 de janeiro e volta. Réveillon do Nativo. Tô de volta já. Eu queria tirar férias eternas. Você nunca... Vem? Vem o bicho, hein. Não, porra. Nunca mais volta. E pergunta das meninas. Pergunta das meninas. Quem é a bebê? Tudo bom, bebê? Fala aqui no microfone. A irmã do pastor. Vai casar? Oi? Vai casar? Eu vou casar? É. Com a Mariana Rios. Vocês só pensam nisso, né? Casar? Elas pensam só nisso. É porque quando elas se separam, ela é rápido, né? Do quê? Você vai casar? Você vai colocar isso aí na internet? Você viu na internet? Não, não vou. Fofô, xixi? Agora não, né? Mais pra frente eu vou. Fofô, xixi. Você tá lá com a... Mariana Rios. Uma alhação. Ela veio aí, né? Uma alhação. Espetacular. Gente boa também. Eu vou falar um negócio pra você. Se aquela mulher aparecesse na minha vida, eu casava imediatamente. Então, por isso mesmo. Tudo isso eu tenho. Uma menina muito simpática. Cozinha bem, que eu sei. Cozinha bem, meu exemplo. Lava tua roupa. Roupa, meiga. A mineirinha, pô. Você vai se torna a loteria, cara. O negro faz dois atores no palheiro. Você sabe porque é muito difícil você encontrar uma pessoa legal na tua vida. Então, já casa... Mas depende do conceito de legal também, né? Ela vai achar. Legal só... Legal é muito relativo. Ô, estrupício deprimente. Ou é legal ou não é. Não tem conceito de legal, eu acho. Ou é... Mas você tá namorando sério? Sério, tá namorando sério. Tem uma pergunta do... E as meninas... Pera aí, ó. Falando a rua. É que fala da Mariana também. Já tomou uma. Mariana, por favor, pode. Que a Tati Rocha tá perguntando se você vai gravar alguma coisa com ela. É? Sandy e João. Brasileirinha. É o que me faltava, né? Música ou vídeo? Doze grato. Não, a gente... Vídeo. Não quer misturar. Olha o vídeo que ele quer gravar. Ele até passou na minha cabeça, já. Brasileirinha. Ai, tadinha. A gente não quer misturar, né, meu? Cada um tem sua carreira. Cada um tem... Quem sabe mais pra frente. Mas agora a gente não quer misturar. É bonita. Ela canta bem, né? É. E todos têm namoradas belíssimas. Eu só vou sentir lá só. Todos têm namoradas aqui. Ah, é? Mas famosonas... Tem um menino que namora a Pete, não é quem é? Tani. Tani Crazy. Tani. Tani Babarruiva. E ela que alisou seu cabelo? Babarruiva. Ela que alisou seu cabelo? Ela que alisou seu cabelo? Não, foi o G. Já sei. Ela que alisou. Muito bem. A Pete bate em você, que eu sei, viu, colega? É brava, viu? Porque eu sou não sei o quê. Pá! Porque eu sou foda. É, Gatina. Que bonita essa música dela. Eu sou foda. Ninguém fala isso, cara. Eu sou foda. Ah, fala. Quando se acha, fala. Ali nos vários tempos falavam. Ela se acha... Porque eu sou foda. E você me adora. Ela é? Mas você fala isso pra ela ou não? Ela sabe já. É. É. Atenção, Pete. Atenção, Pete. Eu sei que você está ouvindo agora. Claro que não. Por favor, você poderia repetir? Agora vai, vai lá. Atenção, Pete. Essa é pra você. Um recado romântico. Um beijo. Eu tenho que falar. Que romance. Pitzinha. Imagina você dá um pega na tua mulher. Assim, a noite, aquele clima romântico. Você vê pra assim. Bebê. Você é foda. Você deixou a louça toda suja. A Pete vai acordar brava. Vai pedir um hambúrguer de Toninho Hambúrguer agora. É assim que ela faz? É assim agora. Eu quero um hambúrguer de Toninho Hambúrguer agora. Se eu lhe quebra a cara, ela vai você atrás. Não é isso? Fazendo mexendo. Toninho Hambúrguer. Ela é muita gente boa. Você está investindo forte nela, né? Você está falando num casamento judaico, ortodoxo, a Pete lá. É que minha família inteira é de judeus. E ela sempre curtiu muito essas coisas e tal. E ela achou legal. Ela fez um bate-cabeça, né? Hava na guila, ela fez um bate-cabeça, caiu lá no meio da... Não, ela pirou lá, achou demais. Fez o Hava na guila ou não? Rolou, claro. É que fica separado, né? Quando é religioso homem e de mulher. E ela só nem vê ela no casamento. Mas você é judeu daqueles de circuncisar? É que minha profissão não permite, né? Que é de fim de semana que a gente trabalha, que é o que tem que ficar descansando. Então eu adapto o que tem que ser adaptado pra minha vida, assim. Acho que o mais importante pra mim é a minha família, é o sangue judaico, assim. No sábado, por exemplo... A gente tá trabalhando, né? Não pode nem andar de carro, não pode fazer nada. Ah, é? Ela é pra já conhecer o seu, meu? O judeu é o seguinte, o sábado... O sábado... Sábado radical. Desde sexta até primeira estrela, até sábado no final da tarde. Você não pode fazer nada. Tem que descansar. Só que tem o judeu, que é o judeu mais... Meio Daniel. Daniel Zuckerman. Eu sou, eu cumpro. É, mas... E é um que puto aí. Mas acho que tudo tinha que ser adaptado, né? Porque os caras falam que você não pode gerar energia. Aí eles colocaram um timer nos fogões que o fogão liga a tal hora, sacou? Sempre rola umas coisas pra dar uma burlada, assim. A gente não tá na unidade da pedra, sacou? Tem que estar uma adaptada. Acho que todas as religiões... Você não pode pegar elevador na sexta-feira. Mas se pegar a escada, levanta bem... Não, mas aí tem elevador de Genópolis que fica parando em todos os andares e subindo e parando em todos os andares. Não pode apertar o botão. Não pode apertar o botão. E o Amanda? Não pode apertar o botão. É mesmo? Porque assim, no sábado você só tem que rezar. É o dia do descanso, né? É o dia do descanso. Mas Daniel vai na balada. Eu sei! Está tudo parado! Está pessoalmente conveniente. Chega na hora, não presta atenção. É que no Capão não tem judeu, Emílio. Tem judeu. Tem sinagoga no Capão. Continua, Emílio. Tá de nome, então. Desculpa, Amanda, Emílio. Então você não poderia usar uma máquina que seria um... Gas de energia. A energia, você não pode usar, não. Porque Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Basicamente é isso. Até que a pouco tem mais informações. Obrigado, Danny Crazy. O Danny Crazy também é da cabala. É isso? Da cabala. Estudo, sei algumas coisas. É, lá cabrava. Esporadicamente. Você está dando as informações? Colégio Isaac Leão Pérez. Você quer ver? Olha só, nós temos aqui... Puta, nós temos aqui da parte hebraica, nós somos... Judaica, a gente tem, né? Exatamente. O Fábio Shmuel, que colabora com alguns... Olha o locutor moderníssimo da... Se liga, se liga. Vai lá. Atenção, atenção. Professor Calbi contando as novidades da juventude. Olá, gente. Professor Calbi, você jovem que não sabe... Essa brincadeira... O que é a bebê que está com ela? Você sabe como é que funciona isso ou não? Ah, eu já vi com isso, mas eu não... Onde é que você aprendeu isso aí? Tem um significado? Quem te ensinou? Na verdade, não tem. Não tem malícia. Fala, fala perto. Na época não tinha malícia. Tem malícia sim, tem muita malícia. Tem malícia sim. Tem muita malícia. Eu já vi com a pendeira, mas eu não entendi. Tem malícia? Aquela pulseirinha lá de um dólar? É isso do quê? Não, chama Snap essa brincadeira. Snap, não é o que chama? Não faço isso. Aí é o seguinte. Você coloca a pulseira e cada pulseira tem cada cor. Aí você vai para o crime. Não vai para o balado. E vai de um beijo na boca até dar para o cara. Mas essa que ela está usando significa o quê? E aí você tem que quebrar a pulseira. Você tem que arrebentar a pulseira. Mas quem que arrebenta a pulseira? O cara, mas você que dá para ele arrebentar, aí ele vai em cima de você, mas é fácil arrebentar isso aí ou não? É fácil arrebentar? Dá a pulseira e o outro pega o anel. Aí tem que dar um nó. Cada nozinho é uma pessoa. Não, que nó. Não é nó. Que nó que é esse, gente? Aí arrebentou a pulseira, arrebentou a pulseira. Tipo a vermelha é beijo na boca, aí se arrebenta. É, você tem... Não é? Cada uma tem um significado. Então conta aí, como é que é? A vermelha... A vermelha é... Fala perto. A vermelha... A vermelha é quem quer transar. A vermelha. Então você não está com a vermelha. A sua mãe está ouvindo o programa, né? Não tem. Está com a vermelha. Ela está com a vermelha. Você está com a vermelha? Tem várias. Eu tenho todas as cores. Depende do dia, né, sua louca? Sério, bebê. Essa é transparente. O que significa? Mas não pode ter todas as cores. Ah, não faz enigmática. Qual é o significado? Não vai de beijo na boca, tapa na cara, né? Só tem umas freitas. O que é freitas? Gente, que coisa... A preta é o quê? 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 Eu vou arrancar agora, dependendo do que quer. A mulher, pagar pro cara, o cara... A preta é a cedula anel. Mas o cara também usa? Sim. O cara também usa? Sim. Ah.